Tá ligado? E tipo, eu roubei, peguei um AX1, que era igual a você, fiquei com inveja. Tô achando o máximo. Na inveja, é aquilo que ele falou, você... Não, eu falo inveja de brincadeira. Pega como referência. É, mano, ele tipo... Você queria qual? Uma evoque. Uma evoque, eu falei, viado, vai pegar a evoque usada, pega uma x10, mano. Você já teve evoque? Tive duas. É da hora a evoque vinha. Eu gosto disso, que eu gosto de experiência, mas tipo assim... Não, mas eu vou te falar... É, então... Eu vou te falar do meu contrato, você fica falando de outras marcas, vai, foda-se. Tô falando do passado, hoje é Mini Cooper na avena do bagulho. Mas eu tive ela de Rover, mano, eu tive agora, vendi. Quando eu comecei a minha história com a Mini, eu vendi. Eu tinha uma Range Rover Sport, aquela Super Charge, tá ligado? Que é a V8, biturro. Nossa. Ali você montou, ali esquece, pro dia a dia. Mas você pegou zero. É, pega zero. É que ele queria, eu falei assim, mano... Zero, zero na loja, nunca. Nunca comprei carro zero, mano. Nunca? Nunca comprei carro zero. Por quê? Porque você tirou da coisa, põe na calçada, é 200 power mesmo. Eu só comprei carro zero porque eu consegui uma parceria com a BMW. Então, deixa alguém muito mais rico comprar. Alguém muito mais rico que eu compro, anda dois meses, enjoa e eu pego. Por 200, 300 power mesmo. Mas qual que é a fase de quilometragem que você vê? Depende do carro, mano. Mas acho que até uns 10, 15k é bom, carro é zero, mano. Tem uns 15 mil km, o carro é zero, entendeu? Ó, o meu, o meu que eu peguei zero, tá com 8 mil, cara. O bagulho tá com cheiro novo ainda, tá louco? Entendeu? Até 10k, 15k é zero o carro. Só que, tipo assim, eu consegui pegar num desconto que eu peguei como se fosse usado. Eu peguei menos 50 mil. Não, então, esses esquemas eu já peguei. Isso aí é da hora. Aí eu já tive. Mas assim, de comprar, chegar na loja, comprar. Eu fiz uma vez isso, eu queria testar meu cartão de crédito, eu comprei um carro, eu comprei uma BMW também à vista no cartão. E aí eu fiquei três meses com o carro, puta, carro amarrado, ruim pra caralho. Não era M e tal, era a BMW, mas... Entendi. Aí eu troquei ela numa panameira que eu tive e fiquei, sei lá, seis meses com a panameira também. Panameira é bala, tá? Bala. É aquilo que o pessoal falou, dos meros mortais, a porte é o rei. Eu vou te falar, uma vez, tava cantando legal, o bagulho tava forrado, tava uma época boa. Tava delícia. Nossa, tava gozolando. Tava com o papel no bolso, né? Tava, mano. Não tinha mais bolso pra pôr no papel. O bagulho tava bom. E era uma fase boa, tá ligado? É como é bom falar com o cara assim. E aí, mano, eu falei, ah, velho, tava pingando um monte de rolo pra fazer, põe dinheiro aqui, tira daqui, investe lá. Já tem mais três contatos acertados. Exato, tá ligado? Aquele bagulho que você olha pra frente, você dorme legalzinho, suas puta, tô tranquilinho, hein, velho? Família com saúde, bagulho tá... É só viver. Aí você abre o... Plano de saúde é bom. É a PP do Bradesco, um cantor, você fala, beleza, deixa comigo. Meti um Bentley, eu comprei um Bentley, um continente ao GT branco, tá ligado? Eu não tô ligado. Não sabe qual que é? Tive um, mano. Tive um ano com ele, um continente ao GT. E, mano, brancão, aí os caras não acreditam, né? Porque é um carro, um pau e duzentos. Mano, você pegou um Bentley. Peguei num rolo que eu fiz lá e fiquei um ano com ele. Assim que eu comprei minha casa. É a foto de quando eu comprei a minha casa, que é essa casa que eu tô reformando, que eu derrubei a casa que tinha lá e tô montando o galpão que eu tô fazendo pra morar. Sou eu no terreno, sentado na frente do carro, olhando pro bagulho. E aí eu escrevi um puta texto. Falei, mano, nunca imaginei... Nossa. O carro desse, quanto mais que tem no meu nome o documento do bagulho... É, nunca imaginei, né? Ah, não, mas aí... Eu nunca vi um Bentley com meus olhos. Aí é eu gastar choro, hein, filho? Porque aí o pai chora. Eu sou muito fácil de chorar. Por quê? Ah, porque... Ah, chorão, você diz assim? Sim. Eu também, sou chorão pra caralho. Nossa, qualquer filho... Se eu não fiz no meu terreno com o Bentley, eu ia chorar, ia agachar assim, ia ficar... É isso. Não, na verdade, eu nem chorei, mas eu olhava pra Deus e falava, mano, você é zica de verdade mesmo, né, velho? Porque, tipo, é ele, tá ligado? Sempre foi Deus, tá ligado? Sempre foi Deus. Eu sempre... Foi o que eu te falei. A minha fé nele é um absurdo, mas a minha fé no meu trampo também era na minha intensidade. Então, eu falei, mano, não tem margem de erro. Esse bagulho vai vingar, tá ligado? Eu não sei como, não sei quando, mas vai vingar. E aí... Mano, mas... Clareou. Como eu falo, sou chonado. Como que foi pra você pegar o Bentley? De onde veio o Bentley? Como que você falou, mano, foda-se, eu quero... Ah, eu tive todos, vamos lançar isso. Eu fui numa festa do Rodrigo Faro uma vez... Açaí? E aí... Essa galerinha aí... Não, 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 fui lá na festa, só pra dar um salve nele mesmo, tá? Ele tava voltando de um lugar, ele... Ô, eu tava na festa aqui, aí cheguei e tinha um Bentley branco. Aí eu falei, caralho, não é possível, mano. Outro, eu nunca tinha visto um além do meu. Ah, você já tava com o seu? Cheguei com o bagulho, aí tinha um Bentley... O filme, as rodas pretas, aí eu cheguei em um caretão, assim, de tio mesmo, aí eu... Igual, velho. Eu falei, caralho, não é possível, mano. Aí desce o Roberto Justus do carro, assim, eu falei, agora o bagulho ficou gangster mesmo. Aí eu fiz questão de arregaçar, medo, botei a meia colorida pra fora, está tudo. Falei, quero ver pra esses coxas, ver que o bagulho virou, mano. Qual que é o nome? Eu quero ver que carro é esse. Mano, esse carro é muito louco. Bentley Continental GT? É. Mano, é esse carro, piada. Nossa. Ó, quer saber um que eu tive, que é gangster de verdade? Só que assim, eu não recomendo, porque é um carro duro pra caralho pro preço que ele custa. A G63 AMG, aquele jipão da Mercedes, tá ligado? O quadradão. Sim, o... O Joga tem um. O Joga tem um. O Joga tem um. Você já teve? Qual que é o nome dela? Esse é de malandro. A Milena Fosca. Esse é de malandro. Kylie Jenner tem um rosa. É, tem. Não, lá é hype-o por causa disso. Justin Bieber tem, Stallone tem, mas galera, isso aqui é assim, é um chevetão de um milhão de reais, juro por Deus. Sério? Você bate a porta, barra, mó barulho de lata, mano. E eu sou chato pra esses bagulho de carro, porque depois eu comecei a ter. Pô, você paga um milhão no carro, não tem sucção na porta, não tem. É um milhão esse carro? Hoje é um milhão. Um e três, um e seis. O novo tá quase um pau, dependendo se pôr o kit, brabo, os caras, dá pra um pau e seiscentos, pôr o quinhentos. É caralho, salgado. E você ficou, se você falou, ah, mano, não vale. Ô, Mítico, você vê que a conversa evoluiu, é quando eu tipo assim, lá em casa, quando a gente fala um pau, é mil. Aqui um pau é um milhão, pai. Um milhão, caralho. Um pau e seiscentos. Tô falando de Bentley. É um barão, um pau, depende se você quiser, mas a gente é isso, a gente tá falando de um conto. Caralho, é porque eu assistia os clipes Bentley, Bentley é tipo, mano. O clipe de Fifty Cent, é o clipe dos negão brabo que ostenta com Bentley, tá ligado? Muito louco, irmão. Muito louco. Obrigado. Tô com raiva de você. Ó, e a mina é da BMW, né? A mina é do grupo, é. BMW, Land, eles têm um grupo, né? Cara, isso é muito fã. BMW Group. Mano, na moral, tá que nem outro dia, tô na... Tô achando que eu tava na bandeira, antes e tô vendo uns farolzinhos redondinhos me empurrando. Falei, cara... Você com a X1? É um up? Ela tá fuçada, a X1 sua? Não. Não, remap nada. Eu não gosto de pôr remapzinho, não. É, não, só pra saber que motor que tava ali. Não, eu não tava nem de X1, tava de golfe. Tá. Hum, começou a sair a verdade do Playboy. Não, até X1zinho, pai. É, na moral. Você tem ainda o golfe? Não, eu vendi pra pegar a X1. Ah, tá. Não dá, não dá pra ter mais de um. Calma, dá. Ah, hoje não dá. Dá, cara. Dá pra ter, caralho, porra. Eu tô vendo dois farolzinhos me empurrando. Um up, né? Imaginei. Malandrão Mini Cooper. O cara passou chutado, pai. Mini Cooper? Mano, que carro que corre, velho. É, você não imagina, porque o Mini Cooper é pequeno, né, viado? Eles têm a hashtag kart feelings, tá ligado? Que o bagulho é realmente, mano. É colado no chão, você não esquece. Curva. E grita. E tới. E até. E aí Obrigado.